Olá pessoas lindas e maravilhosas aqui do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Meu nome é Kenia Zaira e no vídeo de hoje eu vim estar revelando pra vocês algo que Deus fez na minha vida como vocês já viram aí no título, não é mais novidade, mas enfim gente, eu tô muito grata, tô muito feliz porque era algo que a gente queria muito e tudo acontece na hora de Deus, enfim se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações se você é novo por aqui, corra lá no meu Instagram, arroba Kenia Zaira e já me siga por lá vamos parar de enrolação e bora logo pra esse vídeo enfim galera, ó, não dá pra ver muito bem por conta da câmera, mas enfim gente é, agora sou uma mãe de três, glória a Deus gente e eu já não ando mais sozinha né, dentro de mim bate dois corações eu tô muito grata, muito feliz pela dádiva de poder ser mãe novamente era algo que a gente tava tentando desde quando a gente saiu do Brasil lá no Brasil a gente queria muito, porém né gente, como vocês sabem né não é novidade pra ninguém, ter mais de um filho aí no Brasil hoje tá muito complicado não que aqui seja fácil, porque não é, mas creio eu que Deus vai nos dando direcionamento e já deu tudo certo, da melhor forma possível e para a honra e glória do Senhor, depois de três testes de gravidez é confirmado aí o nosso positivo né e eu vou estar deixando o trechinho aí pra vocês verem eu fiz três testes e os três deram positivo gente mas eu não tô, tipo assim, a ficha ainda não caiu, sabe porque no mês de fevereiro a minha menstruação não veio então na minha cabeça eu tô grávida desde fevereiro mas eu tenho que fazer uma operação né, pra eu ter certeza disso que eu fiz dois testes de farmácia né, iguais a isso que eu fiz agora e esses dois testes deram negativo, tá bom vou deixar aí foto pra vocês verem com a data certinha de quando eu fiz os testes porém a minha menstruação não desceu gente, não desceu no mês de fevereiro aí em março minha menstruação desceu por conta do trauma, creio eu tipo, que foi muito pouco, sabe, minha menstruação desce todo dia 4 então no dia 4 de fevereiro ela não veio e no dia 4 de março ela veio mas no dia 3 e nos dias anteriores né tipo dia 3, dia 2, dia 1 eu tava passando aquele conflito com a minha mãe no hospital né, como vocês sabem e no dia 3 ela veio a óbito então assim, talvez eu já estivesse grávida não acusou nos primeiros testes de gravidez que eu fiz porque tava recente e minha menstruação desceu né, como eu disse, em pouca quantidade pelo fato desse trauma que eu passei com a minha mãe não sei né gente e o que acontece? acontece gente que eu estava sentindo muita náusea semelhante aos sintomas que eu ainda tô sentindo muita náusea então galera, como eu estava dizendo né, eu tive que parar o vídeo então eu estou, eu estava sentindo muita náusea né pela manhã então eu já tava meio que desconfiando porém como os testes já tinham dado, já havia dado negativo então eu deixei pra lá e aí agora no mês de março minha menstruação não, não, março não gente agora abriu minha menstruação não veio e aí eu já entrei doida lá no Walmart falei, olha eu vou fazer o teste falei com minha esposa vou fazer o teste porque dessa vez eu tenho certeza que eu tô grata mas eu já sentia que eu estava desde fevereiro mas enfim né aí a gente comprou um, o primeiro teste a gente foi do teste mais baratinho gente ele custa 98 centavos a gente comprou ele fiz ele positivo beleza aí a gente tá assim, meu Deus, será que não deu erro não? aí quando foi a noite do mesmo dia a gente fez outro positivo aí beleza né gente, ficou positivo eu senti só náuseas, graças a Deus não estou com vômito na semana também eu tava com muita dor de barriga, sabe e aí eu estranhei, tipo poxa, dor de barriga, sintoma de gravidez não tem nada a ver, né mas enfim glória a Deus por isso então a gente resolveu fazer o terceiro teste do mesmo, né e o terceiro também deu positivo e por que que a gente comprou esse teste? porque os testes que tinha lá gente, tava tudo muito caro assim eu acho muito desnecessário, né e um pacote tinha uns pacotes com seis testes quinze dólares falei, ah não vou mexer com isso não vou comprar um barato que tiver de dar positivo vai dar enfim da mesma forma que deu negativo, né por quê? aí a gente tá tá aqui, ó com os nossos testes tá mostrando pra vocês, ó ó positivo positivo e o outro também positivo, gente ó três testes realizados em dias diferentes, tá esse um foi realizado pela manhã e o outro aí tipo com o primeiro xixi do dia o primeiro positivo que eu tive o segundo eu realizei por volta de onze horas da noite deu o mesmo dia, né então já não era o primeiro xixi então enfim deu positivo também e o outro eu também fiz pela manhã vou estar deixando as datas direitinho pra vocês porque assim de cabeça eu não me lendo mas enfim galera e eu estou muito feliz estamos muito felizes, né com essa dádiva de poder gerar mais um bebezinho, né de crescer a nossa família e sim, gente agora você vai fechar a fábrica em nome de Jesus a gente queria muito um terceiro filho né a gente também já tem o nome escolhido eu vou falar pra vocês e e é isso no vídeo de hoje mas pra contar essa novidade assim espero que vocês se alegrem comigo eu fiquei com muito receio de trazer aqui pra vocês sobre a gravidez no entanto eu não postei nada lá no meu Instagram ainda porque infelizmente tem muita gente que critica né gente por mais que sejamos eu e meu esposo queremos cuidar teremos que batalhar agora trabalhar um pouco mais né porque uma criança tem gasto porém tem muita gente que gosta de meter o B dele na vida da gente e da palpite e da errada sem ser chamado mas enfim a gente está feliz a minha família está feliz é isso que importa né glória a Deus a minha mãe se ela tivesse aí eu tinha ouvido o maior expor dela porque a gente já vivia falando que queria um outro bebê e ela falava ah vocês precisam de beber agora não vocês precisam de trabalhar realmente é o que a gente precisa mas eu creio que se ela tivesse aqui conosco ela estaria muito feliz também e pensando nisso eu comecei a pensar em nomes de bebê na verdade a gente desde depois que o Estevam nasceu que a gente falava de ter um outro bebê a gente pensava em nomes o Estevam a gente escolheu o nome dele assim bem muito antes dele nascer a gente já tinha escolhido o nome e o que acontece a gente pensou se for menino a gente colocou o nome de Steven por quê? porque a gente quer nome com esse que tenha quase o mesmo significado que se pareça igual a Stephanie e Estevam tem exatamente o mesmo significado então a gente queria fazer a mesma coisa com o bebê colocar Steven porém o nome do Estevam aqui eles já falam igual o Steven então assim o nome Steven provavelmente se for menino não vai poder ser porque aqui o jeito deles de falar é totalmente diferente de lá do Brasil mas enfim aí a gente tá olhando outros nomes e aí eu pensei em Gael ou Ravi então provavelmente se for menino será ou Gael ou Ravi e se for menina gente eu vou contar pra vocês esse algo que Deus fez comigo né a gente quando também estávamos grávidos do Estevam a gente pensou ou Ana Laura pra homenagear a mãe a avó tanto do meu marido quanto a minha avó chamava Ana e a Ana por conta da minha mãe sempre quis homenagear minha mãe dessa forma gente porque tipo pra mim ela é a mulher mais guerreira assim que eu conheci na vida gente claro né que ela não está mais presente mas enfim gente pra sempre está viva no meu coração e na minha mãe e o que acontece aí dessa vez aí a gente começou a pensar mas a gente quer nome com S poxa e aí veio Estela que é um nome que está bem alto assim com as meninas que eu conheço e aí ficou na nossa cabeça se a gente tiver um terceiro bebê e for menina vai se chamar Estela eu sou do time dois nomes eu não gosto de um nome só igual a Stephanie Victoria e Estevam Victor e aí a gente pensou ah vou colocar Victor Victoria de Norte tipo Steven Victor e Stephanie Victoria ou Estela Victoria porém não é o que eu quero e aí eu comecei a pensar ai Senhor me dá uma luz e esses dias Deus me deu a oportunidade de confirmar né esse nome e se for menina a gente vai chamar Estela Laura é um nome que a gente gosta e Laura também pra homenagear minha mãe né e eu estava vendo um vídeo no Youtube no mesmo dia que eu pedi Deus pra me ajudar a confirmar o nome sabe e aí chegou a notificação pra mim de uma cantora gospel vou deixar até o link do hino do louvô assim que apareceu na minha ai gente eu não sei o nome mas apareceu na minha tela a inicial né de notificação e aí eu vou deixar aqui pra vocês estarem indo lá olhar gente ela canta muito e o louvo é muito lindo e aí foi em cima falei poxa cara será que vai ser menina e aí veio Estela Laura então se for menino Gael ou Ravi e se for menina Estela Laura esse é o nome que a gente quer claro que tá tudo nas mãos de Deus né a gente tem um casal de filhos então independente se vier outro menino ou se vier outra menina vai ser muito bem recebido muito amado né por nós e eu estou muito grata muito feliz por esse momento e eu espero muito que vocês me acompanhem nessa nova jornada teremos sim diária da gravidez o próximo vídeo eu vou até falar sobre né o primeiro passo que eu já resolvi aqui pós gravidez pós descoberta da gravidez e vou estar levando vocês gente pra consulta ainda não tá tudo certo mas de acordo que eu consegui marcar as consultas de pré-natais eu vou tentar levar vocês comigo se eu não conseguir eu venho em vídeo falo como foi e já tenho aqui em casa também algumas roupinhas de menino e de menina as roupinhas de menina eu ganhei de uma colega ela morava aqui e ela voltou pro Brasil a mesma pessoa que me deu as máquinas que eu já contei pra vocês em vídeo também e a mesma pessoa que me deu as máquinas me deu essa caixa com roupinhas e quando eu abri era cheia de roupa de menina e aí eu não tive coragem de dar pra Stephanie brincar e tal eu acho que eu até comento num vídeo que eu iria dar pra ela mas eu não tive coragem porque as roupinhas muito bonitinhas e aí eu decidi guardar lavei tudo e decidi guardar pra esse bebê porque a gente já estava tentando não é novidade pra ninguém e esses dias eu ganhei também gente uma sacola cheia de sapatinhos e algumas roupinhas de menino e eu também já lavei e já guardei e aí eu vou vir nos próximos vídeos mostrando pra vocês o que eu já tenho aqui pra esse bebê sendo menino ou menina a gravidez está confirmada apenas por esses testes aqui de farmácia tem 99% de eficácia espero que não esteja errado mas também estou sentindo alguns sintomas de gravidez como muita náusea muito cansaço muito sono sono infinito que misericórdia e não é tipo assim eu já estou bem com enjoo sabe mas eu não estou limitando graças a Deus pra mim isso aí é um privilégio porque vômito é horrível mas enfim e é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês gostem gostam é que vocês estejam aí afim né de me acompanhar nessa jornada de mãe de três sei que não vai ser fácil mas eu creio que Deus está nesse barco aí comigo que já deu tudo certo e a minha família é benção do Senhor um big beijo até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e tchau tchau tchau